Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Estou aqui com o Júnior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. É só ficar ligado na sexta-feira de futebol. Só começa agora. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. O juiz deu escanteio. Vem a cobrança de escanteio. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grandiária. Ganha o arremesso lateral. Dudu. Zé Rafael. Insistiu, brigou. Rafael Veiga. Olha a chance do gol. Sobrou para o chute. Recuperou a bola. Bateu para o gol. Bateu para o gol e não bateu bem. Prendeu, brigou, disputou. A tuesta. Dudu. Navarro. Foi falta em cima dele. 15 minutos. Do primeiro campo. Rony. Bola perigosa. A posição é boa. Boa. Bola roubada. Não consegue passar para o campo de ataque. Qual é a chance do gol? E a bola vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Uniclass. Cinco serviços exclusivos somados para você. Isso é falta, né? Não foi marcado. É, não entendi. A interpretação do árbitro. Por favor, né? Uma falta que, inclusive, merecia cartão amarelo sem dúvida. Sem replay. E o árbitro não marca a falta. Matheus Bahia. Ticou transando a bola sem chutar no gol. Acabou perdendo o lance. De novo dá o contra-ataque. Insistiu. Brigou. Perdeu a bola. Ótima presença defensiva. Vai prendendo a bola. Não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora, talvez. Chega para fazer o corte. E ganha o arremesso lateral. Cruzamento para a área. E a imposição é legal, mas ele recebe. Bateu para o gol. Não pegou em cheio nela. Pegou mal, na verdade. E acabou jogando pela linha de fundo. Murilo. Fiqueires. Rony. Zé Rafael. Rafael Veiga. Recuperou o Paul Moura. Bom drible. Ricardo Goulart. Os bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante. Até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. O bandeira não tinha impedimento não, nega-se. Tentado em posição de impedimento. Não é verdade. A origem é aí, ó. Matheus Bahia. Matheus Bahia. Mandela marcou a posição de impedimento. Arnaldo confirma. Estava um pouco na frente também. Nem bastava impedimento. Estava impedido. Bola perigosa. A posição é boa. E agora? Perigosíssima falta. Falta cobrada. A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita por pouco. Demorou para fazer o jogado. E acabou indo para o lado que estava mais congestionado. Navarro. Rony. Falta perigosíssima. Arriscou para o gol. Olhou para a área. Cruzamento para a área. Posição é boa. E vai ganhar. Show arremesso na tela. Atuesta. Bateu para o gol. Para o lado esquerdo. Não foi feliz. Bom drible. Falta perigosíssima. Jingo cruzou. Tem até espaço para cruzar. Pode até pescar o chute. Balão. Para o gol. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. E o primeiro tempo termina 0x0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Tem até espaço para cruzar. Olha a chance do gol. Fez a ação defensiva na sequência. Perdeu um pouquinho a velocidade e errou o passo. O torcedor gostou da ação do zagueiro. Ricardo do lado. O jogo está esquentado agora, Caio. Tem a torcida inflamada para tentar ficar mais solto. Chega firme e volta. Consegue tirar. Acabou ganhando o lance. Navarro. Parte para o contra-ataque. Navarro. Boa bola. Consegue se ajeitar ali e fica com a bola. E ela foi para fora. Globo, a gente se liga em você. Sempre ali, ó. A intermediária. Nem tão perto da grande área. Essa vai se perder pela linha de fundo. Fica o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Johnson's. Cuidado para a pele da mulher. Bom, o bote, o combate. Chega cheio de vontade. Consegue o corte. Movimentação lá pela direita. Do ataque. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Aí tem que tomar cuidado. Fez o cruzamento. Bateu forte demais. Alto demais. Brigou, dividiu. O juiz mandou seguir. Bem truncado o jogo. Vai prendendo bola. Não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora, talvez. Para o lado esquerdo. Agora, escanteio. Vai bola lá para dentro da área. Cabeçada. Espalma o goleiro. Recuperou o pão morar. Olha o perigo. Quase 31 minutos. Firme e na bola. Não passou tão bem assim. Raul. Tenta a arrancada. Tem até espaço para cruzar. Cruzamento feito. E essa vai direto para a linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Fox. Nada surpreende mais que a sua versatilidade. Para o lado esquerdo. Recuperou a bola. Ricardo Lula. Faz a defesa. Dudu. A gente vê a operação aí. E aí tem uma substituição ousada e boa. Se vai surtir efeito não, são outros clientes. Assim fica difícil. Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola. É um campeonato brasileirão também. Globosport.com.br Para você montar seu time. Estudar o mercado. A cada rodada um novo time é montado. E você disputa ali. Lance a lance. Jogo a jogo. Tudo vale, né? Passe. Chute a gol. São os critérios para pontuar cada time no Cartola. Para o lado esquerdo. Não foi feliz. Fica com espaço. Olha para a área. Eles dão certo, né? Eles vão para tomar a bola mesmo. Entendeu? Por quê? Porque como o Caio disse, né? É um time muito compacto. Então quer dizer, pode se permitir é tentar ser driblado para o companheiro roubar a bola. E o árbitro apita. Fim de jogo. Fim de jogo.